Vereador Macrize, vereador Paulo Carquete, vereador Lucas Pai, vereador Rodrigues, vereador Fabrício Nascimento, vereador Tassiz, vereador Aldemir, vereador Neo, vereador Luiz Carlos Couta. Eu falei. Vereador Guilherme Evangelista. Projeto emenda à lei artística nº 02. O artigo 24 é dito para o arquivo do mesmo artigo da LOMI. Artigo 1º. Esse projeto de lei, senhor presidente, o parecer da Comissão de Justiça, opina pela aprovação. Agora nós vamos para a segunda votação, porque vencendo o intertício de prazo. Artigo 1º. Altera o capítulo do artigo 34 e edita mais um parágrafo do mesmo artigo da Lei Orgânica do Municipal de Ilhéus, que passa até a seguinte redação. Artigo 34. Os vereadores, agentes políticos do município, são invioláveis pelas suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na circunscrição do município ou a serviço deste e terão acesso a repartições públicas, municipais e empresas prestadoras de serviço ou concessionária de serviço ao Poder Público Municipal presencialmente, com atendimento imediato para obter e manusear informações de qualquer atos administrativos. Parágrafo 4º. Parágrafo 4º. Poderá requerer as informações via requerimento aprovado pelo Plenário da Casa de Leis nos prazos de legislação em vigor. Sala das Sessões da Câmara, 16 de abril de 2019. Macris e Andes de Sá, vereador, sobrescrito por sete vereadores. Segunda votação em redação final, porque é a última. Em discussão, proposta de emenda à lei orgânica de número 002 de 2019. Em votação, segunda votação, vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Emenda aprovada em primeira e segunda votação. E redação? Não, a redação final eu pedi. Redação final? Redação final, consulta. Segunda votação e redação final, vereador Macris e, vereador Paulo Carqueja, vereador Neuvarso. Moção de aplausos para o secretário de Desenvolvimento Social, Robinito, e toda a equipe da secretaria pela realização do casamento coletivo no dia 4 de outubro de 2019. Em discussão e votação, moção de número 090. Vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Moção aprovada. Moção de congratulação e louvor de número 091 de autoria do vereador Luiz Carlos Escuta. Moção de congratulação e louvor à Igreja Católica Brasileira. Se não indicar em devoção e fé na crononização da irmã Dulce. Em discussão e votação, moção de número 091. Vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Requerimento de número 419 de autoria do vereador Paulo Carqueja, o vereador que subscreve nas suas atribuições regimentais e requer que a mesa diretora desta casa encaminhe ofício ao superintendente da infraestrutura, sítio, senhor Paulo Saulo Pontes, concorbe para o prefeito, senhor Mário Alexandre, solicitando que seja instalado um quebra-mola na BA 001 Rodovia em Lhosa Oliviça, no quilômetro 9, em frente à Aba Nebe. Em discussão e votação, requerimento de número 100. 400. 400. Vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Requerimento aprovado. Só falta um. Requerimento de número 401 de autoria do vereador Ivo Evangelista. Vereador signatário nos últimos legais de sua atribuição, venha e querem à mesa que, após a anuncia plenária, que envia correspondência ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando que eu mesmo evite esforço no sentido de viabilizar o funcionamento do PROCON, instituído pela Lei nº 3.747, de 13 de outubro de 2015, que dispõe sobre a organização do Sistema Municipal de Defesa do Consumidor, institui a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, PROCON, o Conselho Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, CONDECON, e institui o Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor. Em discussão, requerimento de número 401. Em votação, em discussão, vereador Macri. Bem rapidinho, senhor presidente. Desde quando eu cheguei a essa casa, em 2017, que o vereador Ivo, em uma das primeiras discussões que eu fiz a esse respeito, que também era uma preocupação minha, e o vereador Ivo vem tentando, e eu acredito que desde a outra gestão, convencer a gestão que é o PROCON e esse sistema todo que está em volta, é algo não só para proteger o comunidade do munícipe, mas também para ajudar na organização da cidade e na arrecadação. Eu torço, vereador Ivo, para agora, vossa excelência, no peso do líder do governo, de que o governo entenda, né, a importância, não só de proteger o munícipe, mas de ajudar a arrecadação e organizar a cidade. Aqui no Palácio Paranaguá funciona, entre aspas, né, a estrutura do PROCON com um funcionário, mas que não tem condição nenhuma de trabalho, de autuação, não tem veículo, não tem computador, não tem, não tem, não tem. Então, eu espero que o governo consiga ouvir, né, e faço, se vossa excelência permitir, eu gostaria, inclusive, de sobrescrever junto a esse requerimento. Não só vossa excelência e os demais vereadores. Porque, vereador, só informando que vossa excelência está aqui desde 2013. Vossa excelência já esteve aqui. 14. Em votação, vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Requerimento aprovado. Requerimento de número 402. Senhor presidente, esse requerimento, eu estou, ele, remetendo ele, quinta vez aqui nesta casa. Na gestão passada, eu fiz esse requerimento três vezes. E nessa gestão, eu estou fazendo pela segunda vez. Eu fiz no início do ano e estou fazendo mais uma vez agora. O requerimento, senhor presidente, requer do Poder Executivo Municipal que ao mesmo exvide esforço e viabilize a implantação do projeto Dominga Meia, sucesso em diversas capitais do país, possibilitando aos usuários do transporte coletivo público de Ilhéus utilizar os serviços com desconto de 50% no valor da tarifa. Esse requerimento, primeira data deste ano, nessa gestão, foi no dia 7 de fevereiro de 2017. Doutor, 2019, senhor presidente. Posso subscrever? Em discussão, requerimento de número 402. Subscreva, subscreva, todos. Em discussão, em votação, discussão, vereador Roque do CESP. É que eu estava, no momento, eu não prestei atenção, mas o vereador Ivo colocou um requerimento aí, solicitando só que, vereador, nós já temos um projeto que já está em tramitação aí, já está tramitando na casa, que domingo é meia. E eu creio que esse projeto, o senhor só fortaleceu o nosso projeto, porque está vindo da necessidade de que venha atender o pleito da nossa população e, principalmente, de todos nós vereadores que representamos a cidade. Discussão, senhor presidente, vereador Roque. Discussão, vereador Ivo Evangelista. Vereador Roque, vossa excelência, é um vereador experiente e vê a necessidade do povo. Mas eu gostaria de relembrar, vossa excelência, que nós não podemos gerar nenhum tipo de projeto de lei que venha da isenção, isenção de impostos, isenção de tarifas, mas, e também não podemos gerar nenhum projeto que gere despesa para o município. O requerimento, eu tenho insistido no requerimento, por quê? Porque o requerimento, a gente pede a viabilidade para o governo fazer um estudo de viabilidade financeira de, junto com as empresas, ele ver a possibilidade de fazer o domingo meia. Eu estou dizendo isso, eu estou colocando isso, porque o projeto de lei, se caso, a vossa excelência, que entrou com o projeto, há uma inconstitucionalidade de lei na questão da construção do projeto, só isso. Mas o requerimento, ele fica aberto para todos os assinários, eu só queria chamar a atenção disso aí. Em discussão, seu presidente, eu não vejo aonde vai entrar aí despesa para o município. Pode entrar despesa para a empresa, para o município nenhum. Então não há inconstitucionalidade nesse projeto. Discussão, seu presidente. Isso pode haver descontentamento de algumas pessoas que não têm responsabilidade com o município, com os usuários do coletivo, somente. Em discussão, vereador, má crise. Sr. Presidente, eu venho já, desde o ano retrasado, colocando aqui na casa, de que, colocando aqui na casa, as inúmeras irregularidades, que inclusive no aspecto financeiro, das empresas de ônibus. Então, assim, existe uma possibilidade real diante de recolhimento ISS, que eu já provei documentalmente, outras receitas. O aluguel, onde é o CIT, onde as pessoas aqui compram o vale-transporte. Vou, mais uma vez, chover no molhado. As empresas de ônibus têm mais de um ano, dois anos já, aproximadamente, que o contrato daquele lugar venceu. Não existe contrato. Aquilo ali é do município. Enquanto a prefeitura está pagando milhões por ano, do aluguel para a Secretaria de Saúde, para a Secretaria de Educação, para tantas outras secretarias e para os conselhos, estão ali as empresas sem pagar um real. Então, quando a gente junta todas essas coisas, tem benefícios que precisam ser feitos. E, para concluir, seu presidente, no artigo 6º da Constituição, agora, diz de que transporte é direito social. A gente precisa programar um debate mais amplo. Aqui, eu fiz uma audiência pública com vários vereadores, e a gente precisa, depois, dar continuidade a esse debate de que transporte, agora, é direito social. Muito bem, vereador. Eu quero parabenizar todos os vereadores que falaram em relação ao transporte e aos projetos. E dizer que parece que tem um... uma cabeça de burro enterrado quando fala de transporte público coletivo, quando fala de ônibus, empresa de ônibus. que já me chamaram até de inimigo das empresas via metro e sombigão. Sou inimigo de ninguém.